Música Nas primeiras horas de sábado, policiais militares do 4º Batalhão em Cacoal deram início a uma mega operação para prender integrantes de uma quadrilha que estavam realizando furtos e roubos no município. Um dos alvos dos criminosos foi justamente a residência de um casal de sargentos da Polícia Militar, onde os suspeitos furtaram vários objetos e procuraram armas. Houve um roubo aí na madrugada e nós, a Polícia Militar de Postos de Informações, deparamos com alguns elementos aí, já conhecido das guarnições de serviço que estavam no plantão de hoje. Quando eles avistaram a guarnição, saíram em fuga pelo bairro Teixeirão. Conseguimos êxito em localizar dois, um terceiro acabou fugindo aí, que é o suspeito de ter praticado o roubo. Na residência, nós localizamos alguns objetos já furtados e relacionados em outras ocorrências e vai ser entregue agora para o delegado aqui de plantão, para ele poderem fazer melhores investigações, esses objetos que foram encontrados na residência desse cidadão. Após a primeira prisão, os policiais receberam a informação de um segundo local, onde teria mais objetos de procedência duvidosa no bairro Vilagem do Sol 2. Imediatamente, as guarnições se dirigiram para o local, onde realizaram o cerco. E aí 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 Fomos até um local que esses suspeitos aí de estar praticando roubo, Estavam parando Esses marginais, vamos dizer assim, né, que andam à margem da lei, são marginais. Eles não têm aquele local certo, né, para uma moradia. Então eles param um dia num lugar, no outro. E nesse local foi onde nós encontramos essa quantidade de dinheiro, aproximadamente R$ 1.500, R$ 1.400 e alguma coisa. Vai ser apresentado agora aqui para o delegado, ver se faz parte aí dos roubos ou da questão do tráfico de droga. Que também, o que foi localizado na casa lá, foi o que tinha trocado com o usuário esse notebook. Então aí, quer dizer, é roubo junto com tráfico de drogas e receptação. No decorrer do dia, os policiais conseguiram prender quatro suspeitos envolvidos diretamente nos crimes, sendo eles identificados como Cassiano, Breno, Ajala e o vulgo Porto Velho. Ambos com imensa ficha criminal. Inclusive, Breno foi o que deu mais trabalho à polícia. Ele é um dos que entrou na residência dos policiais e saiu da prisão há cerca de 15 dias, mas já estava cometendo crimes novamente. Foi um dos elementos que fugiu na hora da primeira abordagem. Obtivemos êxito em localizar ele numa residência aqui na Avenida Porto Velho. Encontramos com ele mais objetos suspeitos aí e foi localizado todos os objetos que foram furtados de uma casa minuto antes da primeira abordagem. Então, eles estão envolvidos em vários crimes, desde suspeita de roubo, tráfico de drogas e furto à residência. Localizamos aí todos os objetos dessa casa que foi furtada, inclusive até o dinheiro que estava com o dos envolvidos, com esse que foi localizado agora à tarde. A ocorrência foi encerrada aí com sucesso. Acabamos recuperando a maioria dos objetos e agora os outros objetos que não foram reconhecidos pela vítima desse furto de agora à tarde estão aqui na delegacia à disposição das vítimas aí para ser reconhecido e ser restituído. São quatro suspeitos, cinco suspeitos. São cinco suspeitos de um furto, na realidade dessa quadrilha, né, que vem fazendo furto e roubos aí na cidade. São cinco suspeitos que foram conduzidos agora à tarde aí para a delegacia. Esse último aí, ele confessou que entrou nessa residência e estourou as portas e estava à procura de arma na residência. Tinha informações que naquela residência tinha uma arma e ele estava à procura. Ele, além de arrebentar as portas de entrada da casa, ele arrebentou as portas dos quartos, que também estavam fechadas, acabando aí causando um prejuízo grande aí para o proprietário.